Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dão aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias, chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores e despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo o encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações.